O que é a nossa casa? Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer do nosso amor Nosso amor Veja bem, foi você A razão e o porquê De nascer essa canção assim Pois você é o amor que existe em mim Você partiu e me deixou Nunca mais você voltou Para me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa é a nossa canção Veja bem, foi você A razão e o porquê De nascer essa canção assim Pois você é o amor que existe em mim Você partiu E me deixou Nunca mais você voltou Para me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa é a nossa canção Essa é a nossa canção Essa é a nossa canção